Olá meus náticos, tudo bem com vocês? Hoje no cozinhando com a Lili eu trago uma receita super fácil e simples de se fazer que é um frango empanado sem usar farinha de trigo e nem farinha de rosca, tá? E fica bem crocante e uma delícia e é simples, fácil e o tempero, gente, é maravilhoso, tá? Então se vocês querem saber como é que eu fiz este frango empanado, vem comigo aí que eu vou ensinar vocês, vamos lá? Bom meus amores, vamos começar a temperar o nosso frango, né? Aí eu cortei aproximadamente uns 6 filézinhos, tá? E o meu tempero é molho barbecue, o tempero ponto com alho e cebola que já tem aqui no canal pra vocês Orégano, não pode faltar, sal, pimenta com milho e um pouco de corante, né? De coral E eu coloquei também um pouquinho de azeite E agora vamos estar tudo muito bem e temperar o nosso frango, tá? É só passar o nosso franguinho aí nesse tempero E eu vou deixar esse frango descansando por aproximadamente uns 10 a 20 minutinhos, tá bom? E depois de 10 minutinhos agora eu vou colocar os ovos Eu peguei 3 ovos e misturei eles muito bem, bati aí direitinho E depois joguei esses ovos ali no meu franguinho, tá? E deixei descansando de 3 a 5 minutinhos, tá? Bem rapidinho Não tem segredo E agora eu peguei farinha de milho em frocos Farinha que a gente faz cuscuz E vou empanar o meu frango Pois é, gente Eu empanei o frango com farinha de milho em frocos E ficou uma delícia E agora é só colocar pra fritar em óleo bem quente Tá bom? Então eu fui aí empanando Pra começar E enquanto o óleo esquenta, tá? Óleo quente eu coloquei os meus franguinhos E gente, eu deixei dourar, tá? É simples, quando tiver já douradinho embaixo É só você mudar o frango aí de lado E depois de frito, tá aqui o nosso franguinho, tá? Gente, ele fica bem crocante Fica uma delícia E bem cozidinho aí por dentro Olha É porque eu tirei o som, dá pra ver como ele tá bem crocante E fica bem gostoso Se vocês fizeram essa receita, deixa aqui nos comentários Que eu vou saber o que vocês acharam Se inscreve no canal, compartilhe, dê like aí E até o próximo Cozinhando com a Lili E aí E aí E aí E aí E aí